Oi gente, hoje eu vou falar sobre Terra Estranha, que é um filme protagonizado pelo Joseph Finians, que é o irmão do Ralph Finians, que faz o Waldemar, e da Nicole Kidman. É um filme extremamente bizarro que eu vi esses dias e eu fiquei pensando, nossa, que filme é esse? Eu não entendi, eu fiquei olhando o filme e depois pesquisei algumas coisas, porque realmente ele é bem bizarro. E durante o filme eu ficava pensando, meu Deus, eu vou começar a enlouquecer, porque toda a família enlouquece. É um casal que se muda com os dois filhos, um é um ator conhecido, eu não lembro o nome dele, mas ele fez o remake agora do It, o gurizinho malvado. E eles vão para uma cidade na Austrália, que é bem vazia, assim, perto do deserto, e começam meio que a se meter em confusão, começam a fazer algumas coisas erradas, a guria é bem, assim, vamos dizer, solta, e ela não quer estudar, eles começam a faltar aula, e tem um rapaz que a guria se interessa, que ele fazia aquela série, não sei se vocês conhecem, que era o Loki Leonard. Eu amava aquela série. E ele, daí aparece agora, né, mais velho, eu fiquei, será que é? Será que é? E era. E é muito legal, sério, bem legal o filme, assim, mas é bem bizarro, é meio que um thriller psicológico também. E eles simplesmente somem durante uma briga dos pais, e os pais ficam o filme inteiro catando os filhos, o filme inteiro. E eu fico, vai, eu até uma parte do filme eu disse, meu Deus, eu não aguento mais isso, mas daí foi passando, foi passando, e a Nicole Kidman dá uma pirada legal, e vão começar a acontecer vários acontecimentos, né, e daí no final, assim, pra não entregar o filme, o gurizinho aparece. Não vou dizer como e nem porquê. Mas o gurizinho aparece de um jeito bem estranho, e é todo um mito, uma coisa que envolve lá a Austrália e o deserto, naquele certo lugar. É isso o filme, praticamente. Eu achava que o filme era melhor, sinceramente, eu achei que o filme ia ser bem mais... não sei, seria um filme bem mais, assim, o roteiro melhor escrito foi bem... eu não gostei muito, é isso que eu posso dizer pra vocês. É um thriller bem psicológico, mas ao mesmo tempo eu meio que enlouqueci com a Nicole Kidman, e isso deu certo, né, eu acho que é o ver dos diretores, mas é bem esquisito. Isso que eu acho. Então tá, até a próxima, pessoal, e se verem esse filme, me falem o que acharam. Tchau. Tchau.